Eu vou pra luta Eu vou ao samba E você me convidou Me rouba Eu vou ao samba E você me convidou Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Parabéns de mulher Pra onde há Assim eu vou deixar Se você jurar Que me tem amor Eu posso me regenerar Mas se é Parabéns de mulher Pra onde há Assim não vou deixar O ovário vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumir E também vão sumir As estrelas lá no céu Tem um passado Tem um passado tão mal Na minha cama É uma folha de jornal Leva meu samba Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer que ela é a razão Do meu sangue Não, não posso mais Não, não posso mais Vai dizer que ela é a razão Do meu sangue Não, não posso mais Leva meu sangue Vai dizer que ela é a razão Do meu sangue Não, não posso mais Vai dizer que ela é a razão Do meu sangue Não, não posso mais Não, não posso mais Não, não posso mais Só a Deus Mesmo assim Às vezes Não sou atendido Eu amei E não venci Que um louco Hoje estou arrependido Chorar Só a Deus Mesmo assim Às vezes Não sou atendido Eu amei E não venci Fui um louco Hoje estou arrependido De chorar Só a Deus Mesmo assim Às vezes Não sou atendido Eu amei E não venci Fui um louco Hoje estou arrependido vo